Há alguma regra específica para o pagamento do empregado contratado como intermitente? Sim! Ao final de cada período de trabalho, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo terceiro salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos e o empregador deverá entregar os comprovantes do pagamento, da contribuição previdenciária e do depósito do FGTS. Se você é uma empresa e tem dúvidas no seu RH, ligue para 0800 001 1212 e conte com o apoio dos nossos especialistas. Employer. Tudo do RH. Employer. Employer.